Música Agora a gente estava preparando esse encontro, a gente vai ver que a gente enreteu a lógica, né? De repente a gente poderia ter feito essas avaliações antes que a gente se conheceria melhor, mas... E aí, a intenção era falar sobre a língua de situação de mestrado, que é uso de tecnologia na EJA, na educação de jovens e adultos. Mas é que essa pesquisa está tão conectada com outros usos, que eu resolvi fazer um remix, para usar o vocabulário que a gente usou no curso, e apresentar algumas outras coisas. Se eu estiver muito rápido, vocês avisem, por favor, porque a intenção é usar pouco tempo para essa explanação. E aí eu dividi três pontos para conversar com vocês, para falar um pouco da minha trajetória antes de chegar às tecnologias na EJA. E aí, começando com três problemas que eu tive durante a minha trajetória como professora, a homenagem, etc. E a primeira delas, eu não sei se alguém... Quando eu conto muito essa história, eu sei que eu não a contei aqui, mas se alguém me engano, desculpa. Que é o seu Antônio, um aluno que eu tive na educação de homens e adultos, que estava há sete anos na EJA, e ele não escrevia. E ninguém sabia muito o que fazer com o seu Antônio. Então, até a coordenadora, na época, lá do projeto de aprendização, falava, ah, o seu Antônio é idoso, porque ele nem vai e nem desiste. E, infelizmente, o chão da escola é um pouco isso. Então, às vezes, a gente está aqui nesse ambiente, a gente está conversando, e aí tudo é muito maravilhoso. Mas, quando você está numa sala com, sei lá, vinte alunos e vinte e pouco, tenho que dar atenção para todo mundo dizer que é uma educação muito diferente, o cenário não é tão bonito assim. E o seu Antônio era um aluno que atrapalhava. E eu peguei, acho que era o terceiro semestre em que o seu Antônio passava pela minha turma, e eu tinha que dar uma aula de produção de texto, era a primeira do semestre. E aí eu queria dar atenção para a turma toda e ficava lá sentado o seu Antônio. Falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí peguei meu computador na mochila e falei, seu Antônio, escreve o seu aqui. E fui cuidar do resto da turma. E esqueceu o seu Antônio, ele esqueceu da gente. No final, a gente falou, seu Antônio, e aí o que aconteceu? E aí tinha escrito. A proposta era escrever uma autobiografia e o seu Antônio escreveu muitas línguas. E o seu Antônio nunca tinha conseguido escrever nada só assim. Ele colocava dentro da norma, mas ele não conseguia produzir nada. E aí foi muito emocionante para todo mundo. E aí várias alunos vieram e começaram a chorar. Eu me emocionei também. Ele falou, mas professora, é muito fácil, aí está tudo pronto. É só apertar. Está tudo pronto. Tem algo aí. E eu era professora de língua portuguesa. Eu não trabalhava com tecnologia na escola. Achava que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E nesse dia eu falei, aí tem alguma coisa. Eu preciso entender melhor o que é isso. E por isso eu fui fazer o mestrado e comecei a estudar o uso de tecnologia na educação de homens e adultos e na educação. Então, ele tinha passado por algumas... Não, porque ele escreveu. Ele escreveu. Ele não conseguia desenhar as letras. A gente só descobriu isso depois que ele apertou as letras e conseguiu escrever. O seu autor tinha muita dificuldade... Motor. 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 Motorilismo. Mas aí, a gente ainda teve que fazer um acordo depois. Que ele escrevia no computador bem. Mas... Ele não se sentia confortável. Então, no final da aula, ele parava uns 20 minutos antes de fazer o que a gente estivesse fazendo, para recuperar o caderno. Porque se ele não levasse pra casa o caderno, não estava bom pra ele. Mas tudo bem, eu consegui escrever, não era uma questão E aí assim, dá para a gente falar muita coisa dessa experiência Para mim foi o que despertou uma tentativa de reflexão Então foi muito da experiência e da prática Que eu achei que valia a pena olhar para os usos da tecnologia Mas é um caso bem específico Depois eu fui ler muitas coisas Principalmente para o adulto em fase de organização É muito difícil deixar a marca de que ele não sabe Deixar a marca do erro E aí tem muito relato em diversas pesquisas Que mesmo que você escreva lápis Depois você se apague Fica ali o registro do seu erro Fica o registro do seu erro ortográfico Então no uso do computador Tem vários autores que falam disso Porque o pessoal da URF quando pesquisa isso melhora Eu posso passar certezas depois Mas o que ele diz é que no computador As pessoas têm muito menos medo Porque às vezes o processador de texto te avisa Se tem um erro ortográfico Ou se tem oportunidade de corrigir O que outra pessoa veja Então ninguém está vendo Não ficam registros Se você apagar depois Ninguém vê exatamente o que você fez de errado Então tem algumas... Facilita, quebra algumas barreiras Eles tinham aula de informática na escola Então ele sabia usar o teclado E isso depois gera um outro projeto Que chamava Ilha Clumentada Que era um projeto de uso de computador Um computador por aluno na educação de homens e adultos Depois eu posso compartilhar, sei lá Pois eu registrei bastante o processo Eu posso depois compartilhar, se vocês quiserem E depois da experiência com o São Antônio Eu peguei uma outra do Colégio Porto Seguro Até a Joice que chegou aí E ela está lá Mas eu fui trabalhar no Porto E eu fui coordenadora de tecnologia profissional E a escola tinha que ter tarde Então isso foi em 2011 Não era uma demanda dos alunos Não era uma demanda dos professores Não era uma coisa em que ninguém estava pensando Mas a escola tinha que comprar tablets Porque as pessoas começaram a falar disso E isso mostrava investimento em tecnologia Era um dos sites, era um do marketing Então precisava comprar tablets E aí a pergunta era O que a gente foi fazer com esses tablets? Porque colocar uma ideia de livro Que é o uso mais corrente É muito pouco, né? Assim, vale mesmo esse investimento Era um investimento de comprar equipamento De banda larga Porque, né? Para ter conexão Tem tanto investimento Que esse é o melhor uso para fazer com os tablets E aí no grupo de professores A gente ficou pensando O que seria, então, um bom uso Para fazer desses tablets E a nossa primeira resposta É que abrir os tablets Era muito mais interessante Que qualquer outra coisa Porque um joguinho educativo Para fazer no tablet Todo mundo pode fazer em casa, né? Assim, ainda mais Tudo bem, já estou com o labor Ainda mais Lá, as famílias têm Autopoder aquisitivo Não a escola da comunidade Porque é uma particularidade dentro da escola E esse projeto era para todos os currículos Mas a maior parte dos alunos Podiam comprar tablet E baixar aplicativo Para usar em casa E a gente falou Mas abrir o tablet seria A escola não deixou abrir o tablet Porque eles tinham gastado muito dinheiro Mas inspirou Abrir outros dispositivos Então a gente pediu Para que os alunos Trouxessem de casa Celular e iPad, iPod Que já estivessem quebrados E a gente fez um projeto De geografia, história Junto com a equipe de tecnologia Era no sétimo ano Que estudava globalização E aí qual era a ideia? A equipe de tecnologia Ajudava a atender os componentes Do celular E a gente olhava Qual era a empresa Que tinha feito Cada um dos componentes Onde essa empresa ficava E na verdade Os componentes todos Eram fabricados na China E aí os alunos Iam criando um mapa Para entender Olha, a Nokia É uma empresa Afinandesa Mas o componente É da China E o que isso significa No contexto de globalização A gente no Brasil Comprando um celular Da Samsung Que tem um componente Da Nokia Feito na China E foi um projeto Muito interessante Eu acho que ele continua Ainda Até ano passado Eu acho que ele continuava E outro que eu acho Que continua É o projeto de Bertioga Que os alunos Faziam um estudo Do meio Todo ano Que era um passeio Para Bertioga Então todo mundo ia lá Via a praia E voltava para casa E a gente construiu E aí os tablets Foram uma boa desculpa Porque como os tablets Chegaram da escola Então vamos ver Os tablets para Bertioga Ah, mas para fazer o que? Aí a gente tomou As profissões todas E foi um projeto De geografia História Em ciências Com os nonos anos E então eles tinham Que medir Tinha lá uma coisa De salinidade Umidade Relativa do ar Não conseguia saber tudo Das ciências Mas eles estudavam A organização Lá em Bertioga Porque muitos condomínios Têm sido construídos Ali na região Onde eles vão Fazer tudo bem E isso tem Impacto oriental E aí o objetivo Era que eles conseguissem Georreferenciar tudo Então onde eles chegavam Eles viam ali As medidas Cartográficas E anotavam E aí eles registravam Foto, vídeo E mediam lá As coisas das ciências E quando eles voltavam Para a escola Eles colocavam Todas as situações Em um mapa E o objetivo É que eles fizessem Isso todo ano Então agora Quando o nono ano Chega Ele vê o que O ano anterior fez E volta lá Para medir O que aconteceu Um ano depois Hoje acho que o projeto Deve estar no quarto ano Então em última instância É um jeito de Você produzir conhecimento De fato na escola Porque daqui a dez anos Você consegue entender O que aconteceu Em Bertioga Com a construção De tantos condomínios E aí foi Uma desculpa Levar o talent Para lá Mas eu acho Que só serve Para isso mesmo Mas foi uma desculpa Para a gente conseguir Consumir coisas Mais interessantes E aí Tchau, tchau Tchau, tchau